Música 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 Amor, 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 amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor Amor Amor, amor Oh, amiro Amor, amor 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 An Sai, vei, por onde ele avolou Para ele que a mora aparelha Oh, vei, 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 vei Vivo a Austral, oh vei, 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 vei Oh, vei, 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 vei Ah, vei, 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 vei Eu amo mais eu me vivo Eu me, me tenho me vivo Morro carobeça safari Ai que amor afari o bem Ah, olha como é que é meu amor Ah, olha como é que é meu amor